Olá, eu sou Júlia, membro do Grupo Ecoarte, e esse é o tutorial de como criar uma dinâmica de volume no Audacity usando a ferramenta Envelope. Primeiro, você vai precisar importar o áudio da voz e o áudio da música de fundo. Você pode clicar em Arquivo, Importar Áudio, e importar alguma música que vai ser a música de fundo. Estou importando, e aqui eu vou importar áudio para importar a sua voz, a voz que vai ser a voz principal do áudio. Vocês podem ver que o áudio da música está muito alto, então a gente pode selecionar ele todo, pode clicar também duas vezes sobre o áudio, efeitos, amplificar, e amplificar para menos 15 decibéis. E testar para ver como ficou antes. Pronto, ficou bom. Pronto, aí as faixas dele já diminuíram. Aí você vai usar a ferramenta Envelope, que é essa aqui em cima, do lado da ferramenta Selecionar, clicar nela, e para utilizar a ferramenta Envelope, você precisa de 4 pontos na timeline da música, que vai ser a música de fundo. Vamos clicar aqui em 30 segundos, e depois em 45 segundos, inserir outro pontinho. Esses pontinhos, se você clicar nele para cima, ele aumenta o volume do som, e se clicar nele para baixo, ele diminui o volume do som. Essas barras aqui da esquerda, elas identificam a proporção que o áudio está, em relação ao áudio original. Quando a barrinha está para cima, o áudio está aí, no volume original. Quando ela está no 0,5, está pela metade, e quando ela está no zero, ela está no silêncio. Então, a gente vai fazer com que, em determinado ponto, quando chegar em 45 segundos, essa música vai diminuindo gradualmente, para a voz poder ficar em destaque. Agora, a gente vai arrastar o áudio da voz, usando a ferramenta mover ou deslizar, aqui em cima. E vai colocar exatamente no ponto em que a música de fundo diminui. Pronto. Agora, a gente vai clicar na ferramenta envelope novamente, para criar o mesmo efeito, só que no final da música. Vamos clicar aqui em 3,45, e em 4,15. Aí, vai aumentar aqui em 4,15, porque ele vai aumentar gradualmente o volume da música. Pode ser um pouco mais para frente. Pronto. Tem que ficar de olho para ver se essa linha está reta mesmo, porque se não estiver reta, quer dizer que o áudio ainda tem uma alteração de volume nessa linha. E é bom que fique igual a proporção de volume. Agora, clica em Play para ver como ficou. Ele vai diminuindo. Com o estabelecimento desses 4 pontos, isso significa que o seu áudio vai tocar normalmente por 30 segundos até aqui. Depois de 30 segundos, ele vai diminuir gradualmente. Quando chegar em 45 segundos, ele vai ficar estável, bem baixo. Aqui, em 3,50, ele vai começar a aumentar gradualmente. E em 4,15, ele vai voltar ao volume normal. E o seu áudio, a sua voz, que pode ser um tutorial, um podcast, vai estar no volume audível em relação a uma música de fundo. Eu vou começar a ler com o áudio, e vamos tentar fazer um transporte por 30 horas. E, por isso, vamos começar a ver.